Olá menina linda, hoje é dia de Pilates, a alegria da galera nessa reta final é Ufa, essa prof maluca botou uma aula de Pilates para aliviar porque o negócio tá punk Se achava que ia ser assim, naquele ritmo bem lento até agora Se engana e olha que se você achou que ia morrer na primeira aula Faz a primeira aula pra tu ver como se vai ficar forte, cheia de condicionamento Tá rindo à toa né? Também né Júlia, depois desse desafio que você propôs pra gente aí cheio de burpe e não sei o que mais Então vamos lá menina linda, bora que hoje é Pilates E claro, nossas aulas de Pilates elas são agora recheadas de interação de forças É cintura escapular com cintura pélvica, com cintura com coluna vertebral e tá tudo junto e misturado Então começamos nossa aula, claro, com ela, a queridinha da Júlia e de todas nós A respiração, deitamos lá no chão, mão sobre as costelas e vamos nos conectando com a respiração Inspirando e expandindo as costelas, soltando o ar, fecha as costelas Inspira, expande, solta o ar, fecha as costelas Inspira e expande Solta o ar, mais dois movimentos respiratórios Solta o ar, fecha elas Mais uma vez Solta Muito bem Então nosso primeiro exercício de hoje é o seguinte Mãos lá para cima, pés em ponta Se você ainda não consegue fazer a elevação das duas pernas Mantendo a estabilização da coluna, claro, você vai fazer uma perna de cada vez Quando as pernas sobem, os braços descem Quando os braços sobem, as pernas descem Ok? Então vamos lá Mantenho então a estabilização da minha coluna Pelve neutra, como se eu fosse sempre manter um copinho de água em cima da região pélvica Ok? Minha perna sobe e desce, minha coluna permanece na mesma posição, não se movimenta Vamos lá para cima Inspirou Soltou o ar Subiu as duas pernas Desceu os dois braços Fecha as costelas Esse é um super exercício para o seu abdômen Sobe Pés em pontinha Inspira, volta Mantenha os pés em ponto o tempo todo Soltou o ar e subiu Inspira e volta Solta o ar subindo Inspirou e voltou Subiu Inspira, volta Sobe Inspira Retornando Solta o ar Sobe Mais um movimento Força Inspirou Subiu Inspira Para retornar E relaxou Muito bem Então agora a gente vai deitar em decúbito ventral Barriga para baixo Vamos deixar braços esticados Pernas esticadas Pernas um pouquinho afastadas Então a gente inspira Preparando Quando solta o ar Você vai fazer este movimento Braço ao contrário da perna É um nado Como se você estivesse se debatendo Tá? Na água Então sempre assim Vai subir Braço direito Perna esquerda E aí você faz um movimento ao contrário Soltando o ar Inspira Relaxando Solta o ar Fazendo o movimento Esse exercício Fortalece o corpo De uma maneira incrível Tanto glúteos Posteriores E principalmente coluna vertebral Então vamos lá Inspirou Soltou o ar Sobe Inspira Desce Solta o ar Bate Inspira Desce Soltou o ar Foi Um Dois Três Inspira Sobe 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 Um Dois Três Mais uma vez Inspira Sobe Um Dois Três Relaxou Muito bem Levanta um pouquinho Senta lá nos calcanhares Estica os braços lá na frente Relaxa Compensa um pouquinho A lombar Finalizou Muito bem Então agora um passinho à frente Com as duas mãos Dedinhos lá para trás dobrados Inspira Preparando Solta o ar Sobe lá Na prancha Inspira Lá na prancha Solta o ar Traz Joelho De encontro com a cabeça Inspira Volta Outro Joelho De encontro com a cabeça Inspira Volta Finaliza o movimento Então empurrando o chão Princípios básicos da prancha Alinha o pescoço Inspirou Subiu Inspira Puxou Inspirou Puxa Inspira Retorna Inspira Inspira Subiu Inspirou Traz Joelho De encontro com a cabeça Inspira Traz Outro Joelho De encontro com a cabeça Inspirou Volta Inspirou Na posição Subiu Inspirou Puxa Joelho De encontro com a cabeça Inspira Volta Puxou Inspirou Volta Inspira Na posição Subiu Inspirou Puxa Joelho De encontro Com a cabeça Inspira Inspira Alinha Solta Lá E puxa Inspirou Volta Inspira Mais um pouquinho Sobe Inspira Na posição Puxou Inspira Estica Puxa Inspirou Volta A última A última Inspira Subiu Inspirou Inspirou Puxou Inspira Linha Puxa Inspirou Finalizou Então senta Então senta um pouquinho Nos calcanhares Compensando Os braços Muito bem Então agora Nós vamos para o nosso Quadradinho Mãos Bem embaixo Da linha Dos ombros Então empurra o chão Mantendo o alinhamento Das escápulas Olha pro chão Mantendo o alinhamento Da cervical Joelhos Embaixo Da linha Do quadril Inspira Prepara Solta O ar E sobe Os dois Joelhos Na linha Dos seus Calcanhares Certo? Finalizando Esse movimento Vamos fazer Um desafio Estendendo As duas Pernas Lá pra trás Presta Muita atenção Quando nós For fazer Esse movimento De extensão Da perna Lá atrás Você precisa Manter O joelho Na mesma Altura A tendência É você fazer Isto E Você precisa Manter Os dois Joelhos No alinhamento Do calcanhar Sem elevar São apenas Dois movimentos Com cada perna Então Tranquilo Mas só pra gente Continuar Se desafiando Tá bom? Então vamos lá Mãos Embaixo Da linha Dos ombros Inspirou Sobe Fecha Deixar bem As costelas Soltando o ar Inspira Sobe Inspira Subiu Inspirou Sobe Inspira Subiu Inspira Fica Agora Sobe Inspirou Sobe a perna Inspira Volta Sobe a outra Inspirou Subiu Mais uma vez Sobe Inspirou Inspirou Finaliza Muito bom Gata Olha Deu até um suador Aqui Te falar Então Agora Vamos lá Para a nossa Ponte Então o que A gente vai fazer Quatro movimentos Com uma perna Só Depois Quatro movimentos Com a outra Perna Só Princípios Básicos Da ponte Tudo igual Vou subindo Vértebra Por vértebra A única Diferença É que eu vou deixar Uma perna Fora do chão Júlia Não tem jeito Não consigo fazer Com a perna Esticada Posso fazer Dobrada? Pode fazer Dobrada Não tem problema Ok? Então vamos lá Caminha Com as mãos Lá para baixo Deixando os ombros Longe Das orelhas Tira uma perna Do chão Inspirou Empurra a coluna Contra o chão E vai tirando O quadril Do chão Inspira lá em cima E vem retornando Vértebra Por vértebra Outra perna Inspirou Empurrou o chão Subiu Inspira E vem retornando Inspirou Solta o ar Vem subindo Pode ir trocando De perna Que a gente faz Elas alternadas Tá? Inspira Volta Inspirou Troca de perna Subiu Inspira E vem retornando Júlia É normal a tremedeira? Sim É normal Inspirou Sobe Fecha as costelas Soltando o ar Inspira Volta Inspirou Subiu Inspira Inspira Lá em cima Retorna Vértebra Por vértebra Lembra? Ênfase da força Lá no calcanhar Mais uma Com cada perna Inspirou Sobe Inspira Volta Inspira Inspirou A última Subiu Inspirou Lá em cima E retorna Vértebra Por vértebra Finalizou Muito bom Então apoia o cotovelo do lado Para levantar Só beber uma aguinha Porque essa aula Eu falo O que falo Então agora é o seguinte Vamos Fazer nosso rolamento Inspira Solta Solta O ar Arredonda a coluna Desce Vértebra Por vértebra Inspira Na posição Solta O ar Vem subindo Vértebra Por vértebra Passa direto Lá na frente Desce Até Na direção Dos pés Pés Para cima Quando eu desço Inspiro Cresço E alinho Faço O movimento De novo Depois Ultrapasso A barreira Do alinhamento Para alongar Mais um pouquinho Certo Chlepe Chlepe Nesses ombrinhos Desce os ombros Alinha o pescoço Alinha a coluna Pontas de pé Inspira Faz uma conchinha Com a coluna E vem descendo Vértebra Por vértebra Até tocar As mãos lá no chão Inspirou Solta o ar Vem subindo Passa Desce lá na frente Pés para cima Inspira Cresce Alinha a coluna Ponta de pé Desce os ombros Desceu Inspirou Sobe Desce lá na frente Pés para cima Inspira Solta o ar Vem descendo Desenrola Inspirou Subiu Passa direto lá para frente Soltando o ar Pés para cima Inspira Cresce Alinha a coluna Desce os ombros Solta o ar Vem descendo Desenrola Desenrola Inspirou Subiu Pés para cima Inspira Cresce Alinha a coluna Desceu Inspira Sobe Passa direto Pés para cima Inspirou Cresceu Alinhou Finalizou Muito bem Lindona A aula de hoje Concluída Com sucesso Aproveite Essa sensação Gostosa Após realizar Uma aula Como essa Parabéns Por ter concluído Deixa sua mensagem Aqui embaixo De como foi realizar Essa aula Deixa a mensagem Lá no grupo Compartilha com o anjo E nos vemos Então amanhã Beijo Tchau Tchau Tchau